Sele 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 1, 2, 3 Ah, entendi, você esqueceu aquela parte 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ao vivo é o que? Assim Em 1900, no estado da Bahia Um ricaço fazendeiro, por nome de Jeremia Leu a sorte do seu filho, com a cigana Maria Ela disse, meu amigo, me corta o coração Mas se veio pra saber, vou lhe dar explicação O seu filho vai morrer, no chifre do boi-pupão Fazendeiro, Jeremia, mandou chamar o empregado Vai buscar o boi-pupão, deixa ele encurralado Amanhã, rompendo o dia, o boi vai ser decolado O moço era obediente, no cavalo foi montando Saiu pelo pasto afora, com o coração zangando Desceu um chapéu no rosto, pra ninguém lhe ver chorando Deixa o pau dourar Mataram o boi-pupão, os anos foram passando A cabeça do animal, no quintal ficou rolando Naquele mesmo lugar, o menino estava brincando E na hora do almoço, a sua mãe lhe chamou Garoto saiu correndo, numa pedra trupicou Caiu na ponta do xilibrido, o boi que o seu pai matou Naquele setão bravilho, nada puderam fazer Foram chamar o doutor, ele não pôde atender O seu pai em desespero, vendo o seu filho morrer Menino falou baixinho, papai preste atenção Eu vou pra junto de Deus, me tenha no coração Meu destino era morrer no chip do coitucão As incipiente, meu destino era morrer no chip do coitucão Oooooohooohohohohohohohohohohohoh.